Vi, você acha que as bolsas baguetes vão bombar? Rapaz, eu não sei não, viu? Eu fiz minhas apostas aqui, mas... Parece que sim. Oi, gente! Deixa eu tirar esse rumo de bolsa aqui, que eu ainda vou mostrar pra vocês. Uma por uma. Mas, voltamos com tudo pra esse canal. E se você tá aí pensando o que é uma bolsa baguete, calma. Que você vai entrar na moda. Eu vou te dar todos os conselhos, vou te explicar tudo sobre o que é essa bolsa. Pra você me dizer no final se você usaria ou não. Mas, é o seguinte. Eu falei que eu ia gravar um vídeo de bolsinha de véia pra vocês. A bolsa baguete, já vamos começar explicando. Nada mais é do que essa bolsinha compacta com a alça mais curta. Essa é a bolsinha baguete que já foi usada muitos anos atrás. Por isso que eu chamo de bolsinha de véia. A gente sabe que eu já nomeei o sapatinho de véia, né? Que é esse aqui que tá aparecendo pra você. Um monte de mulher falou que nunca usaria. Mas, depois de um tempo eu sei como é. A gente vai olhando, vai achando bonito, vai pensando. Inclui eles na nossa vida. E quando vê, já tá usando. Então, acho que com a bolsinha de véia, vulgo baguete não vai ser diferente com você, tá? Eu já adquiri algumas. Porque eu acho que é uma super tendência. Que eu quis trazer aqui pro canal. Mas, eu demorei um pouco pra trazer esse vídeo. Porque as bolsas demoraram um bom tempo pra chegar. E aí, enquanto elas não chegavam. As específicas, né? Que eu ia gravar pro vídeo. Eu fui comprando outras. Então, eu já tenho aqui uma coleção de bolsa baguete pra mostrar pra vocês. E a pergunta que eu sempre recebo é. Tudo que tá na moda, eu preciso necessariamente usar? Claro que não. Na verdade, o que eu mais amo na moda é o tanto que ela é democrática. E o tanto que a gente pode escolher e ser livre. Pra fazer as nossas escolhas. Ah, eu gosto disso. Eu amo. Eu não gosto disso. Ah, saiu de moda. Eu posso continuar usando? Pode. Porque é seu. Você pagou. Não é mesmo? Então, nada mais justo. Se você concorda, clica em gostei e deixa um comentário aqui que eu quero saber a sua opinião. Tá certo? Então, vamos começar por essa belezinha maravilhosa. Que com certeza é uma das minhas favoritas. O Vitor tava dizendo que parecia uma Gucci, né amor? Tu acha que parece? A estampa. A estampa. É. É porque assim, essa é a minha cor favorita de todas. Essa coisa um pouco mais amarronzada. Eu acho que combina com o meu tom de pele. Se não combinar também, Louis Vuitton. Uma coisa meio Louis Vuitton, né? Não, mas parece mesmo uma Louis Vuitton. Só que não é nem uma réplica. Não é de nenhuma marca específica. Eu comprei em um site chamado Shein. Essa e uma outra que eu vou já mostrar ali. E eu amei, amei, amei essa bolsa. Paguei baratinho nela. Acho que foi 11 dólares. Só que demorou dois meses pra chegar no Brasil. Então, foi essa bonitinha aqui que me fez colocar o vídeo pra depois. Mas, vou usar muito essa bolsa nos meus looks. Ela cabe, ó. Essa é a que eu tô usando no momento. Carteira, celular, brinco, batom. Caiu um negócio aqui, uma nota fiscal. Já eu pego. Mas, é uma bolsa muito usável. E mesmo que daqui a um tempo as pessoas continuem não usando tanto. Porque ela voltou agora, mas daqui a pouco ela pode sair. Eu vou continuar usando. Porque eu acho que é uma bolsa muito versátil. E essa cor combina com tudo. Então, se eu achar o link, eu deixo aqui pra vocês. Não me cobrem se não tiver. Porque muitas vezes já tem esgotado quando eu vou liberar o vídeo, tá? Outra que eu comprei nesse mesmo site. Foi essa verdinha croco. Não é que foi mais linda, gente? Ela tem esse comprimento, ó. Que vem até um pouco mais aqui embaixo. Tá mostrando, produção? Então, ela vem aqui mais ou menos na região da cintura, digamos assim. E é pra ser compactazinha aqui mesmo. Eu tenho umas outras um pouco maiores. Que aí fica de opção pra você. Mas as que eu mais gosto são as menorzinhas. Que cabem assim, só um batom, uma carteira, um celular, entendeu? Porque eu acho que bolsas pequenas... Eu acho não, eu tenho certeza. Para nós que somos baixinhas. Elas são mais proporcionais. Eu já gravei, inclusive, aqui um vídeo. Com as minhas bolsas favoritas de uma época aí. Então, clica aqui nos cards pra você ir lá assistir. E eu explico um pouco melhor sobre essa proporção do corpo. Inclusive, explica um pouco melhor também no meu curso. Se enxerga que em breve a gente vai abrir inscrições pra segunda turma. Muita gente pediu. Então, se você quiser, já tem mais, inclusive, de 4 mil pessoas inscritas na lista de Espera VIP. Então, se você quiser colocar o seu nome e aprender um pouco mais sobre o tipo de corpo. Qual é o seu tipo de corpo. Qual é o seu estilo. Como comprar as roupas certas. E manter aí esse conhecimento pro resto da sua vida. Inclusive, ajudar outras mulheres a se enxergarem. Descobrirem quem elas são através da moda. Se amar pra todo o resto da sua vida. É só você clicar nesse link que tá aqui no box de informações. Que aí você vai estar na lista de Espera. E eu vou te enviar um e-mail pra você saber como que você faz pra disputar uma das vagas do curso. Tá certo? Então, vai lá que eu tô te esperando pra você ser minha aluna. Que você é sua professorinha. Então, tudo que você aprende sobre moda aqui um pouco. Lá a gente vai aprofundar um pouco mais. Tá certo? E aí, o que eu amo nessa bolsa. Deixa eu mostrar um detalhe. Vocês estão vendo que aqui tem um pino? Ela tem outros furos aqui. Então, eu consigo regular a altura da alça. É legal pra quem tem, talvez, um pouco mais de volume aqui na região da cintura. Ou se você tá usando um casaco mais volumoso. Você consegue deixar ela um pouco mais comprida. Diferentemente dessa aqui, ó. Vocês estão vendo que a alça dela é menor? Então, cada uma delas tem a sua particularidade. Inclusive, a cor. Que eu amo. Essa aqui eu comprei também naquele site que eu falei pra vocês. Shein. Tá? Vou deixar aqui o link pra vocês. E essa aqui, eu comprei agora na minha última viagem. Que é a da Brandy Melville. Tem várias fotos com elas aí. espalhadas no Instagram deles. Já falei pra vocês que é uma das minhas marcas favoritas, né? Inclusive, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Nota fiscal. Mas, ó. O que é legal é que tem bolsinhos aqui dentro. E é uma bolsa muito versátil. O que eu mais amei nela é que a alça sai. Olha que incrível. Por dois motivos. Primeiro, porque eu vou conseguir usar a bolsa só assim, como carteira. Posso usar desse lado ou desse. E ela também tem um... Ela é de chamo A. Que é um... Tipo uma camurça. E aí, eu consigo pegar, pegar essa alça e colocar em uma outra baguete. Ou em uma outra bolsa que eu queira transformar em baguete. Preste atenção, se você quiser investir em uma, nesses fechuzinhos aqui, ó. Que você vai poder trocar e colocar, transformar em outra bolsa sua. Que também tem uma alça removível. Até mesmo se não tiver, você pode deixar a alça mais comprida, pendurada. E a alça mais curta, assim. E aí, você pode, sei lá, usar com uma bolsa da mesma cor. Ou então, uma bolsa com cor diferente. Mas, é uma das coisas que eu mais amo nessa bolsa. Ah, e essa eu já tinha mostrado pra vocês. Que é da Colt, da nova coleção deles. Eu amo essa bolsa. Inclusive, foi a minha primeira baguete mesmo. Ela tem uma alça mais compridona. Que também é removível. Que é uma das coisas que eu mais amo. E ela tem uma alça mais curta. Que transforma ela em baguete. Vocês estão vendo aqui que ela não é tão pequenininha, né? As que eu mais acho com carinha de vintage. São as arredondadinhas aqui nos cantinhos. Eu acho que elas realmente dão essa carinha, assim, de... Então, assim, encontrei num brechó, sabe? Mas, essa aqui, que é quadradinha também, não perde em nada. Inclusive, eu acho mais chique, digamos assim. E ela é mais espaçosa. Essa aqui tem divisórias dentro. Então, tem vários modelos de baguete em si. Mas, com certeza, essa é mais atemporal do que essa. Falando da tendência em si. Essa aqui é uma bolsa que depois eu vou conseguir usar muito mais. Mesmo que saia de moda. Mas, eu vou usar tudo do mesmo jeito. Essa aqui é de uma dessas lojas de apartamento. Ela tinha na preta. Que eu mais queria era na preta. Mas, aí, não tinha. Enfim, então, comprei a marrom. Ela também é um baguetezinha. Ela é inspirada numa bolsa da Dior, chamada Settle. Que significa assento. Então, tem esse formato de assento aqui. Eu adquiri essa. Foi, acho que, R$99. Já sujei de esmalte aqui. Descascou. Mas, é uma bolsa bastante espaçosa. Meu Deus, tá cheia de coisa dentro. Levei agora pra minha última viagem também. Enfim, vale a pena investir nessa. Então, cara, tem bolsa nacional, tem baguete gringa, tem baguete cara, tem baguete barata. Inclusive, eu vou deixar um Instagram aqui pra vocês. Não terminou, tá? Ainda vou mostrar. De um brechão online que eu encontrei. Que, assim, é lá da Dinamarca, se eu não me engano. Mas, eu vou deixar o arroba deles aqui pra vocês olharem. Todos os modelos de baguete que tem. Dessas marcas, dessas grifes de luxo, enfim. Porque, realmente, são muito inspiradoras. Tem várias fotos de looks no Pinterest com essas bolsas que já estão bombando. Elas já estão bombando aí tem uns dois, três meses. E, aqui no Brasil, vai pegar cada vez mais. Então, cara, vale a pena investir, tá? E aí, essa bolsa aqui foi a primeira que eu investi tentando ser uma baguete, digamos assim. Encontrei ela no site da Dafit. E aí, ela não cabe muito bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela é muito curta. Então, o que é que eu tô pensando? De repente, pegar uma alça dessa. Vou fazer aqui com vocês, né? Vamos ver se rola. Não tanto, porque o fecho dessa bolsa aqui não tá ajudando. Mas, vocês entendem, né? Tipo assim, sabe, ó? Pegar essa alça, colocar. Então, dá pra você fazer isso com todas as suas bolsas, de verdade. E essa não funcionou tanto como uma baguete. Ela tem até uma corrente um pouco maior. Mas, vou continuar usando, porque eu amei demais essa bolsa. Só que ela é mais molinha, assim. Outra que eu comprei, só que é uma baguete bem maior. E ela tem a alça removível, que foi outra coisa que eu pirei. Essa aqui é da Dumont. Ela também é uma inspiração daquela Settle, sabe? Eu já tinha mostrado ela num vídeo aqui pra vocês. E eu vou conseguir usar essa alça. E ela é uma bolsa maior pra eu colocar mais coisas. E são propostas diferentes. Essa aqui foi uma das minhas favoritas. Essa, sim, é monogramada da Coach. Que é uma marca que eu amo demais. Essa bolsa da Coach é maravilhosa. Eu encontrei ela na Saks, em Orlando. Foi 99 dólares. É uma bolsa pra vida inteira. Então, eu sou completamente apaixonada por ela. E se eu dissesse pra você começar investindo em uma baguete, seria primeiro em uma cor sólida. Então, vai num preto. De preferência, até mais neutro. Daí, depois você pode passar pras monogramadas. Que são essas com uma repetição de logo das marcas, né? Essa da Coach é chiquérrima. E aí, depois você pode passar pras coloridas, pras com textura. Essa é a ordem que eu gosto de seguir. Inclusive, sempre ensino isso no meu curso. Porque eu acho que é algo que nos poupa dinheiro. E faz a gente investir no que a gente mais vai usar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Me conta se você usaria baguete ou não. Tá certo? Te encontro lá no meu Instagram também. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreve, viu? Tchau. Tchau. Tchau.